Amigos e amigas colinenses, meu nome é Roti Aljunio, sou colinense, casado, tenho dois filhos e sou atual conselheiro tutelar e candidato à reeleição. Venho sempre desenvolvendo um trabalho em prol de nossas crianças e adolescentes. Sempre procurei me capacitar ao longo desses quatro anos para atender melhor o público infantil e juvenil, procurando parcerias com as demais secretarias e órgãos de garantia de direito à criança e ao adolescente. Por isso, meu amigo, eu venho aqui humildemente pedir seu voto, o voto da sua família, de seus amigos, para continuar nessa luta que é em defesa dos direitos da criança e do adolescente. No dia 6 de outubro, na escola João Pessoa, vote 24 para que meu trabalho possa continuar. No dia 6 de outubro, na escola João Pessoa, vote 24 para que meu trabalho possa continuar.